Fala pessoal, estão em segurança? Espero que sim, é o seguinte, recebemos o convite aqui do nosso amigo Temistocles Constantinis, olha o nome do cara, a responsa hein, nós vamos fazer uma visita lá no clube de tiro do Recôncavo E acompanhe o vídeo até o final aí, deixe seu like, se inscreva no canal, é trip, tiro, o canal é isso aí velho Estamos saindo de Salvador e aí falta pouco tempo pra poder chegar lá no destino Acompanhe até o final o vídeo aí, se inscreva no canal, hoje tem tiro hein, tamo junto No canal do Felipe Calhau, estamos aqui no clube CTR hoje, vamos fazer um disparo aqui com calibre 12 Com a munição Velox Chumbo 7.5 F-150 A gente vai fazer um disparo no capu do veículo pra ver como é que vai ficar Vamos lá, vamos pro teste? Munir-se a arma aqui com toda a segurança Aqui o impacto Vamos seguir Vamos lá pessoal, continuando aqui com os testes A gente agora vai usar uma munição balote Kinoch, tá? Slug Municiar aqui a arma E lembre-se, o local que a gente está utilizando é um clube de tiro, tá? É o clube de tiro do Recôncavo Sempre faça os seus vídeos, se você for fazendo um clube de tiro, local adequado, né? Local adequado para os seus disparos, tá? Não vamos fazer isso no local que não seja um clube de tiro Vamos munir-se a arma Pista quente Olha aqui A diferença dos dois Verificado, vamos seguir Vamos lá pessoal Mais um teste, tá? Com a calibre 12, continuamos com a calibre 12 Essa aqui é uma munição Kinoch também Balote, só que ele é um balote expansivo Ele já é uma munição que ela vai expandir mais A munição um pouquinho mais forte, tá? Vamos continuar Lembrando, sempre atire no local adequado, né? Clube de tiro, né? Oficial, CR, tudo em dias Local adequado para o disparo Vamos lá o teste? Vamos municiar a arma Pista quente Aqui o disparo São os três aqui Olha a diferença Água verificada Pista quente Eita A poncada do carro Agora? Galera Estamos aqui no canal do Felipe Calhau Vou fazer aqui um disparo De nove milímetros com a G2C Desparo de verificação da mira A gente está aqui No clube de tiro do Reconcavo Vai Fala aí pessoal, beleza? Vou executar agora Um disparo de nove milímetros Com a G2C Em um frasco ali de Sei lá Espanta mosquito aí Vai sair um gás Vamos filmar em câmera lenta De outro ângulo Vou carregar a arma Vou executar, beleza? Vista quente Vista quente Vista quente A CIDADE NO BRASIL